Uma justa e merecida homenagem que os policiais militares fizeram ao cabo Cavalcante, ele que é da Rotam, era da Rotam, e infelizmente morreu no dia 15. O nosso Rubens Júnior foi até o local e acompanhou a homenagem. Vamos ver como foi. Durante a homenagem, posto ao cabo Cavalcante, foi estendida uma faixa no meio da pista, exatamente no local onde ele acabou morrendo em atividade, onde diz, vai com Deus, meu amigo Cavalcante. Hoje, encontraremos-nos em breve. Muitos companheiros aqui da Rotam vieram para esta homenagem. Faz exatamente sete dias da morte do cabo Cavalcante, de forma trágica, aqui na BR-130, no sentido de quem vai para o hospital de trauma. Muita gente da sacada aqui do viaduto, as marchas da BR-130, acompanharam esta homenagem ao cabo da Rotam, cabo Cavalcante, onde uma faixa é um banner gigantesco. Descanse em paz, irmão. Família Rotam, sob aplausos dos presentes, nesta homenagem ao cabo Cavalcante, nesta noite de segunda-feira. Estamos fazendo essa homenagem ao nosso irmão, o nosso águia, que de maneira trágica perdeu a vida. Isso é um exercício da função. Estamos aqui fazendo uma homenagem ao mesmo, aos familiares que estão aqui presentes, para que ele seja sempre lembrado dos nossos corações. E sempre foi um grande policial, exemplar, ótimo pai, e assim vamos homenageá-lo. Neste momento, Dona Catilusca, esposa do homenageado, né, com um terço na mão. Bastante emocionada, né. Chora A1P, homenagem ao cabo Cavalcante. Bastante emocionada, e será acompanhada aí com familiares. Com pétalas de rosas, um símbolo de homenagem ao cabo Cavalcante. E aí mostrando, né, a homenagem de Dona Catilusca, esposa do cabo Cavalcante. Pétalas sendo jogadas também no alto, por pessoas... Pela vida do cabo Cavalcante. Neste momento, as pessoas fazem a oração do Pai Nosso. A oração do Rotam, que tantas vezes, o mesmo, também orou conosco. Rotam, no tempo três, três! Senhor, tu és soberano e reina sobre nós as coisas. Pelo amor que tem dedicado a nós, conserta a torneira proteção, do campo de batalha mesmo, com risco da própria vida. Não permita que soframos a vergonha da derrota. Obrigado, Deus eterno, pelo Rotam e seu valor a nossa igreja, pelo Espírito Inquebrantável e Regemir, pela primeira vez em coragem de defesa da paz. Pois muitos querem, mas não podem. Outros podem, mas não querem. Nós podemos e queremos na força do teu poder. Rotam! Rotam! Regemência! Rotam! Márcia! A ação da Rotam! foi encerrada esta homenagem ao Águia Cabo Cavalcante da Rotam. Lembramos que esta homenagem também contou com a homenagem e a participação do pessoal da Batalhão de Choque. O POP veio também prestar solidariedade ao companheiro Cabo Cavalcante da Rotam, aqui no momento da homenagem. Neste momento, todos estão voltando para a motocicleta, encerrando assim a homenagem ao Cabo Cavalcante. Com imagens de Ramon Mota, repórter Rubem Júnior, para a TV Napuã. Bandim! O melhor da gente! Foi uma homenagem mais que justa, mais que merecida. Lembrando que eles fizeram isso no horário que não havia mais pico na BR-230, né? Depois, por volta das 21 horas, o horário que eles fizeram. Tudo foi programado, organizado, com sinalização, com a presença da Polícia Rodoviária Federal. Muito justa essa homenagem, muito justa. A gente precisa fazer homenagem a quem merece. E o Cabo Cavalcante merecia, por ser um policial dedicado às suas ações, às suas atividades, era a águia da Rotam. Para você ser a águia da Rotam, amigo, não é qualquer um, não é entrou na polícia, passou, é uma série de requisitos, de custos, de aperfeiçoamento. A Rotam é uma tropa especializada da Polícia Militar, porque dentro da Polícia Militar existem as tropas, que são as tropas especializadas. Tem um batalhão de policiamento, um batalhão especial, que é o BOP, aí tem o GAT, que aí já é, tem o GOI, que é da Polícia Civil. Tem, cada polícia tem a sua especialização, as suas especializações, né? Por exemplo, Polícia Civil tem a DRACO, tem a DRE, tem a DERHC de homicídios, são as especializadas. Aí dentro da Polícia Militar tem também os batalhões especializados. Tem a Polícia Ambiental, tem o Choque, tem o GAT, tem a Rotam, que é essa tropa que vocês estão vendo aí maravilhosa. Tem o grupo do Canil, né? Tem o Esquadrão Antibombas, que é um grupo dentro do BOP, que forma os militares, a Polícia Militar, Cabo Cavalcante, descansa em paz, né? Ele que foi vítima desse trágico acidente, né? Na BR-230. Olha, o...